Uma hora dez, sozinha no meio da estrada, só barro e cana para um lado, vê só, vê-se Ô moça, só sabe onde é a casa de jubileu? Não conhece não, não jubileu aqui não? Nunca vi falar Um rapaz meio forte Não, não sei não Vem cá, para ali para você ver onde é, vem cá, entra aqui Não sei não, mas eu faço agora, vai Bora Olha aqui, olha filho da peste, vê que não, então eu mostro aqui o jubileu Tchau, tchau, tchau